E aí Fala galera eu heloj éfinh agora pra mais um vídeo � e bom galera deπz a ver sem sair aqui vamos embora Eyei, que mais iacinha, que bosta Sem coração! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Passando As A Cares e Vs! Vamos lá! Banco! Olha só! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A área de bambu Aqui está cheio Ah, ela está morrendo Não, vamos lá É bom Ah Eu posso ver Não, vamos lá Ah Nossa! Espire, vamos embora Pegar alguns itens aqui, nossa, problema é que meu HP tá acabando né galera, isso não é bom, então vamos aqui Eu acho que ainda não tem voz ainda, ai ai, lembrei, 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 a gente tem que subir de novo, olha o que passa Então eu vou dar uma pausa pra não ficar melhor, então daqui a pouco eu vou dar uma pausa no vídeo, pra que eu suba lá em cima, quando eu subi lá em cima Mas daqui a pouco a gente vê isso que eu matava todo mundo aqui, opa, ai sim Ah, eu utilizei o forte na toa, tá tudo bem Não tem nada para andar por ai Eu acho que tem nada para andar por ai A gente vai pegar a peça mais VCH! Mas eu não vou pegar a peça-te! A gente vai pegar a peça-te! Se torna a peça-te! A gente vai pegar a peça-te! A gente vai pegar a peça-te! Eu vou pegar a peça-te! E aí se eu posso dar alguma coisa para o meu papete. Existe um mega pote. Pronto. Deu para todo mundo. O mega pote. Peguei a recompensa de ter usado o mega pote. Então, espera aí. Deixa eu usar o mega pote. Pronto. O Tarzan já está com o MP renovado. Isso aí. A gente vai ter que subir galera. Por isso que eu não vou dar corte agora. E aí. Passar. Vambora galera. Vamos enfrentar essas aqui. Galera, eu vou dar uma pausa no vídeo Quando eu estiver lá em cima, eu volto, tá galera? Então, falou até daqui a pouco Fala galera Cheguei aqui em cima, já Tchau 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 O que é isso? Fica difícil pra caralho ele botar um pouco. Fica difícil pra caralho ele botar um pouco. Fica difícil pra caralho ele botar um pouco. Fica difícil pra caralho ele botar. Fire! Fire! выпуск Fire! O que é isso? Eu vou te dar um pouco de HP, mas eu vou te dar um pouco de HP. Ae! Eu até não tenho! Ae! 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 Eu vou pegar as coisas. Agora a gente vai ter que subir. Agora vai se subir Agora vai .. Segue já Pede ... E ai ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.